Música eu fiz com o amor e carinho, a moçada que é apaixonada, bom? Beleza? Música minha, música minha pra mim, música pra você que eu quis se apaixonar Bora dar um obrigado galera do Quimixinho, show! Ó, acessa aí o Tom Carlos, acessa aí o Tom Carlos aí, ó, dá um pontinho assim, ó O Facebook, o Facebook, o Instagram, o Instagram, o Instagram, o Instagram, o Instagram, Do Instagram, o Sabão, o Campos e o Sim, o Tom Carlos é oficial, do YouTube e o Tom Carlos é oficial Você vai ver todos os meus shows, meus vídeos e a música de lá vai morar em seguida Música nossa, a música minha, chão! Mas eu não vou deixar, eu te lembro sempre, vou te amar, você é tudo que eu mais preciso Para que me diga como é o meu Pietro e não- remember, eu achei um tempo para você Não vou deixar de perder, sim, ó eu não vou dar a voltar você Você sabe que conta para mim, não é que é triste, é tudo E o Tom Carlos, esteve o bairro e bairro de f yarum, o challenging E o Tom Carlos, esteve o Bairro e G возможно eu já falei E aí? A palavra do que a gente faz O que a luz não vai chamar Quando sempre não sou mais bom no seu coração O que o máximo é O que eu faço é a exparação É você que só quer que eu tenha gostos de amar Mas eu não vou deixar Que eu tenha recebido o seu coração É você que eu vou me desfileir O que a gente faz O que eu faço é a exparação É você que só quer que eu tenha gostos de amar E aí? É você que só quer que eu tenha gostos de amar As histórias que eu vou me desfileir É uma perigência que eu vou me desfileir É você que eu vou me desfileir Mas eu não vou deixar Que eu tenha recebido o seu coração É você que eu tenha gostos de amar É você que eu tenha gostos de amar É você que eu tenha gostos de amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL